E olha, cinco comerciantes foram notificados pela Vigilância Sanitária durante uma fiscalização hoje pela manhã em Rio Preto. É que fiscais da Prefeitura, juntamente com a Vigilância, fizeram uma blitz em comerciantes do shopping do HB, que manipulam alimentos no local. Alguns deles, inclusive, já tinham sido alertados sobre os cuidados que precisam ter com os alimentos. Dona Maria tem 75 anos e comercializa refeições neste box no shopping HB em Rio Preto. Ela já havia sido alertada e hoje recebeu mais um termo de notificação. Eu não estou dando comida para porco, eu estou dando comida para gente. A senhora já tinha sido notificada? Agora, essa semana, agora, que o rapaz veio e deixou o papel. O que a senhora vai fazer agora? Ah, não sei. Segundo a Prefeitura, os comerciantes não têm autorização para manipular alimentos no local, somente vender os produtos já prontos para o consumo. Eles já foram notificados, foi feito o auto de infração e agora, numa ação conjunta com a Secretaria responsável por esse espaço, vai ser novamente notificado e aí vão sofrer as sanções da lei. De acordo com os fiscais, se os comerciantes continuarem manipulando os alimentos no local, eles serão punidos. Na próxima fiscalização, a autuação vai ser em forma de multa. Eles podem ser penalizados desde a advertência, multa e até a perda do espaço da concessão que eles têm aqui. Bom, os fiscais devem retornar ao local dentro de um mês. Como a gente mostrou aí na reportagem, se os comerciantes não se adequarem dentro do prazo, eles podem ser multados. Mas cabe também quem consome os produtos, tem que ficar atento. Chegou no local, está vendo ali que a coisa não anda muito correta, evita a compra. Ou se está tudo certinho, higiene, está tudo em dia, aí você pode fazer realmente o consumo dos produtos. Faz parte, vigilância sanitária tem que ficar, esse é o papel dela, evitar problemas. É porque muitas vezes, muitos desses comerciantes podem trabalhar dentro da lei, tudo certinho. Mas às vezes um, aí no meio de todos eles que acaba trabalhando errado, pode manchar toda a imagem. Por isso, essa fiscalização é bastante importante nesse centro de compras, que movimenta muita gente por conta ali do hospital de base e também das faculdades que ficam ao redor ali do hospital de base.